Olá pessoal! Olha só o que a gente veio fazer hoje A gente veio fazer um challenge, né? Que é um desafio, o desafio do ovo Pra quem não conhece como que é esse desafio Eu vou pegar um ovo e vou tacar na casa da minha mãe Tem 3 ovos cozidos e 3 ovos No meu rosto? Ou na minha cabeça? Não, mas na minha cabeça, né? Ah, tá! Ai, que beijo que eu entendi no meu rosto Então vamos lá, continua Fiquei com medo! Então eu dei 3 ovos cozidos e 3 cruz Então se a cabeça da minha mãe E for cozido, ela ganha um ponto E se for cru, eu ganho um ponto Isso! E vocês devem estar achando diferente Por que o ovo rosinha? Criatividade, Tiane, Isabeta Eu fiz o cozimento de 3 ovos E os 3 são cruz Aí eu coloquei numa bacia com água Com corante comestível Aí ficou rosinha, olha só que lindo Ai, a gente tá no banheiro, a gente tá no box Pra não sujar toda a casa E a gente andou vendo alguns vídeos por aí E dá a impressão que realmente suja, né? Espirra, onde a gente escolheu? Dentro do banheiro, né? Porque assim a gente só lava só o banheiro Então vamos começar? Como que começa? Não, não, não Você quer par? É você, para Vai, 5, 6, 7 Eu ganhei! Ai meu Deus Ainda bem que eu não fiz chapinha A gente não sabe porque todos são iguais, tá gente? Olha, todos rosinhas Pega qualquer um Eita Eita Deixa eu deixar aqui do lado Vai gente Ai Ai, todos são na temperatura da geladeira Então a gente não sai É, eu cozinhei, colori e depois deixei lá na geladeira Vai Devagar Ai Vai 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 Ai, tô com medo Ai Ai, quem tá aqui? Tá cru? Ai Volta pra mim? Ai 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 Dói Dói Agora só eu Ai A gente tá com medo, eu não quero E olha aí, não me deu Ai Vamos lá gente, vamos lá Vou pegar uma Ai Não quero não Quer assistir da brincadeira? Vamos lá Ai Batinha Ai Dói Dói, né? É cozido É melhor o bolinho Eu acho Vai, vamos lá Ai gente, dói Dói, dói muito Vai gente, outro Ai Só tem mais um cozido Ai Só tem mais um cozido Foram dois, só tem um cozido Ai Vai 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 Ai Ai Tá cozido Que doeu Ai Ai Agora só tem 3 É agora os 3 Gente, eu tô em 3 agora Não Que pena Pode desistir agora Já Já consegui Tô em 3, senhora Ai Gente, foi nos 3 Tô bem cru agora, gente Tô bem cru agora, gente Ai, não quero Ai, então prepare-se Ai Ai Não 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 Ai Ai Acho que eu vou desistir Já é com data Ai Que doeu Vai Vamos lá ai meu deus, calma de muita calma ele adora eca ai vai 3 e ai eca que nojo eca eca gente que nojo eca 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 gente eu espero que vocês tenham avançado beijo e até o próximo vídeo tchau tchau